Para o Senhor, eu estava desempregado, eu não estava trabalhando com os salientes, eu trabalho com segurança, eu estava fazendo só alguns que a gente chama de vida. E comecei a orar, buscar, buscar, e nesses 21 dias eu recebi a primeira bênção. O nosso orçamento não estava fechando e o Senhor proveu, nós precisávamos de 400 reais, e nós recebemos 800 reais. E fui buscando, buscando, e acredite, irmão, quando você começa a buscar o Senhor Jesus, as coisas começam a se levantar. Nós somos falhos, eu sou falho. Então, eu tenho pedido muito a Deus para me transformar, para me mudar, para me moldar, para forjar o meu caráter. E a gente pede isso e acha muito bonito, são palavras muito gruídas, mas quando o papai começa a fazer isso, ei, irmão, não, o Senhor pesa. Porque muitas vezes a gente acha que é certo fazer dessa forma, é certo fazer daquela forma, e muitas vezes não é. E muitas vezes, muitas coisas que eu vi, e muitas coisas que eu escutei, que eu não entendi agora, eu entendo. Porque eu sei que muitas coisas acontecem comigo, acontecem com você, porque o Senhor está moldando o nosso caráter. Porque o Senhor está preparando a nossa bênção. E muitas coisas se levantaram, irmão. Minha esposa ficou fria, e no domingo era aquela, vamos para a igreja, vamos para a igreja, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai falar conosco. E ela vinha, e o Senhor falava conosco. Maravilhoso, irmão. Quando você escuta a voz de Deus. Já pensou? Nosso Deus, o Deus que fez tudo, o Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, né? O Deus que deu o seu único fim com ele falar com gente. Quanta honra. E o que foi que aconteceu? Semana passada, eu dei uma frieza muito grande, meu irmão, mas foi muito grande mesmo essa frieza. E na terça-feira, eu me lembro, eu não vinha para a igreja, mas eu vou usar a minha esposa, vamos, vamos, vamos. E usou o pastor Flávio, né? E usou pessoas aqui para falar comigo, para, olha, vamos, como é que você está, já mandou a mensagem. E na terça-feira eu não vinha, porque eu não queria vir, eu não queria vir. Mas vim. E graças a Deus eu estava lá na porta lá fora. Estava escalado para ficar lá fora. E aí o Deus usou a irmã, a manheta, para falar comigo a respeito de uma coisa que eu tinha que fazer, que eu nem sabia que eu tinha que fazer, mas eu tinha que fazer. E o diabo, ele não queria que Deus me dissesse isso, né? E então, mediante a isso, uma oração, que ela disse que eu tinha que fazer essa oração, né? Eu tinha que fazer essa oração por mim. Então eu liguei para o pastor, falei para a pastora, nós voltamos a vir para a oração aqui, foi feita essa oração, né? E a busca, e a busca. E uma das coisas que eu tinha, irmão, desculpa se estou me propagando. Uma das coisas que eu tinha era, quando eu comecei a trabalhar com a segurança, era uma área que eu gosto bastante, que era tentar me especializar. Sempre está aprendendo, sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. E o que foi que aconteceu? Eu aprendi, eu estou tentando aprender, mas me veio a subir. E muitas coisas aconteceram, e quando eu orava, diziam que o Senhor me transforma, o Senhor me molda, o Senhor me muda, e ele assim me fez. E fez cair as escamas dos meus olhos, e fez a subir. Semana passada, eu recebi uma ligação, era uma entrevista de um preso. Glória a Deus, eu vou. E ela disse que era para cordeiro. E eu disse assim, mas cordeiro, não tem pravesmante, não? Ela disse, não, agora não. Eu vou. E fui. Fiz a entrevista, depois da entrevista teve um curso, eu fiz o curso, né? Fechamos o treinamento. E ela ligou para mim na sexta-feira, dizendo que para a glória do Senhor, eu tinha sido aprovado, e eu vou começar a trabalhar essa semana agora, na sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. O que foi que aconteceu? Ela ligou para mim e disse que o horário era durante um dia. E eu queria para a noite, porque a noite foi um pouquinho mais. Aí eu olhei para minha esposa e disse assim, aí ela olha para mim e disse assim, não vai, vai dar certo. E aí o que foi que eu fiz, irmão? Nós fomos lá para o quarto, e eu fui agradecer o Senhor. Por mais que eu quisesse durante a noite, naquele momento, eu não reclamei, eu disse que eu ia. Eu fui agradecer o Senhor. Cinco minutos depois, ela liga dizendo, a vaga no ator é sua, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, vamos buscar a Deus. Não é fácil, não é fácil a gente dizer não. Mas acredite, quando você abre a mão das coisas que te afastam de Deus, Ele revela a sua face para você. Acredite, coloque nisso no coração de vocês. Não é fácil. Eu tenho 37 anos, eu já fui no mundo, eu já fiz muita coisa que desagradou e me enviou a Deus. E eu posso dizer para vocês que não é fácil. Mas não existe coisa melhor do que você ver a face de Deus. Amém? Obrigado. Obrigado.